O dia das mães está próximo. Elas merecem toda a atenção e carinho dos filhos. Aquele presente especial não pode faltar. Os comerciantes estão na expectativa que as vendas aumentem. A gente tem com muita satisfação e pensamento positivo. Porque a gente que é empreendedor não pensa negativo, a gente tem que pensar positivo. Apesar da crise que estão passando, não só aqui, nossa capital, nosso estado, que graças a Deus não chegou ainda como lá fora, mas a gente vai superar esse dia com muito sucesso. Eu desejo que todos os empresários tenham bom proveito, façam bastante promoção e que tenham um bom dia de vendas, que é isso que nós precisamos. Nós precisamos desses dias. E eu acho também até que as mamães merecem um presente. Então, que os seus filhos não deixem de dar aquele presente. Tirem um escorpião no bolso e dê aquele presente maravilhoso para a sua mãe. Até porque ela merece, né? O programa Rondônia Urgente traz duas opções de presentes para você escolher. Para que você esteja presenteando a sua mãe com uma peça em pérola, né? A pérola está em alta, a pérola está na moda. Todas as linhas de moda hoje estão trabalhando com pérola, né? A gente está presenteando com pérolas, mas também temos outras opções. Temos peças mais básicas, temos peças com pérolas, com pedras, temos peças em cristais. Agora nós estamos com uma coleção, uma coleção especial, realmente só para a mãe, trabalhando em cima de pérolas e com as pedra alheia. Outra sugestão de presente é vestir uma roupa confortável. Nesta loja, mãe e filhos podem se divertir usando o mesmo modelo de conjunto para dormir. Desde meias até os pijamas, até acessórios em geral. E a nossa loja vai de 0 até 94 anos, então tenho certeza que para todas as mães a gente tem um presentinho que os filhos irão adorar. E a mãe também vai achar maravilhoso, né? Eu estou longe dos meus filhos, mas encontrei esta prima com o meu primo que me deu esse presente. Para mim, significa o presente do dia das mães. E acredito que qualquer outra mãe que seja presenteada com um presente desse vai ficar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.